Música Tchau 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 Azi Tchau Tे Azi lek ol ol Olá gente, aí moität vocês em se caixam naquele garage Mas eu quero ir lá lá Não deixe! Fica aqui chantese É! Olá ratio, vamos ver aqui e vamos ser em amargura Vamos entrar em um hectarego Agora vamos ver uma faisação Luiz são igual Sim Tu somos igual De当然 eu sou gengar Não, não! Não! Não, não! Não, 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 não. Não, 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 não... Oh! Um tempo em um cotolho, que se sente como um robô no Skype. Um tempo em um um lago, que não dá para esse cotolho que se saque... Oh meu Deus! Não, não. Um erro! Não, não! Um erro. Isso é um erro! Um erro. Hãngara! Hãngara? Hãngara do Industrial Zone. Deixe eu ver-lo, se não se usai committee? É? Ei... Mas não está? Não está em isso? Bem, a nossa grada não conseguiu sair, mas agora eu vou provar. Sim, eu fiz um parqueur muito bom. Um... 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 Agora está em volta. Um monte de 20 min. E um... Um... I think I'm so sad. Se está fazendo as coaches derец para descer pra frente... Que é muito difícil. Madreada dificil... um... Só pregame ser a Holiday fraga de esquerda... Se você assim consegue し,いる pessoal da demande em sentia para descerados. Um... Um... Sim, eu falo sobre isso. Não, eu falo sobre isso. Não, eu falo sobre o hangar. Ah, sobre a grada. É, ela se é muito difícil. Sim. Se você fizer um primeiro lugar, 100%. Agora... Ah, o último parqueur para esta carta é... É, eu trabalho aqui. E, eu falo, eu falo. Ok, eu falo. Eu falo sobre isso. Não são as coisas mais, são as coisas mais. São as coisas mais. São as coisas mais. Ah, eu falo sobre isso. Ah, eu falo sobre isso. Ah, eu falo sobre isso. Ah? Ah, não, eu falo sobre isso. Não, eu falo sobre isso. Não, não falo sobre isso. Como você falo sobre isso? Não, não falo sobre isso. Não falo sobre isso, apesar de isso, são muito pequenos. Muito, muito pequenos. Não falo sobre isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.